Bom dia! Seja já nasce lá na fazendinha Bom dia Ana Laura Olha como ela fica Você é o Kodum Minha filha, vamos Diga sua mãe que não é pra se maquiar não É um barco, diga ela Essa não tá fruta não ainda Essa não vai não, é Minha filha, já tá pronta Minha filha Eu acordasse cedo Eita zumbi Minha irmã E você se casasse assim no meu pé do ouvido Eu não ia não Pode ficar minha linda Não se preocupe não Diga a Lady que não é pra se maquiar Cadê ela? Lady mulher Olha não passou nem a blusa Ô João Já disse a Lady que ela atrasa tudo Foi se maquiar A Débora que atrasou Eu só passei protetor e blush A mesma coisa que você Olha o fio dela Minha gente Como tão animado Tem lá pra levar a vara? Tem, leva a vara menina Olha a Débora saiu Eita Que foi essa divisão A Cassia Teixeira que é a última Eu vou escovar um tempo Sou mãe de família Que caos A menina tá assustada Tá assustada Com essa confusão Meu amor Gostosa Bom dia Bom dia meu amor Tchau Passeio 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 Tchau Tchau Meio vizinho Tchau Você tem que lutar Eles são igual o pai de manhã É uma animação triste Acabamos de chegar Olha a perfeição aqui Nessa piscina natural A água bem cristalina A gente chegou, a Mara já tá enchendo, mas olha pra isso, diga aí, não, olha pra isso Não, gente, surreal aqui, não existe não Cadê? Você gosta de mim? Não Ah, pô, então me dá o meu macarrão, que não vai usar o meu macarrão de jeito nenhum, não vai Não, menina, senão o rapelho vai gastar todinho, nem pouco Emprecha o do John Mark, emprecha esse Não, menina, senão o rapelho vai gastar todinho Amor, pega ele Olha aí Olha, olha aí Olha aí, olha aí Eita, um balde Olha ela, ele tá cortando na hora Aí vai a sair Caramba, esse aqui tá vivo também, né? Tá vivo, tá vivo Vou jogar você Ai, porra, pera aí Caramba, eu sou Vem, Miguel, vem pegar, Miguel Vem, Miguel Vem, garotinhos Vem, garotinhos Olha só Vem cada um dar uma beliscada e sai Chegamos Cala a boca Rafael, eu respeito sua mãe, menino E a sua matrinha Mentirosa A galera tá ali, minha gente Ela aperfeiçando essa água Olha isso Olha a cor dessa água Quero tomar banho E é quente em água aqui, viu Vai tomar banho hoje Meu filho é tão cascãozinho, né Bora aproveitar hoje, né Ô Débora, não vai descer não, minha linda Vinge Presta o protetor, Clare Presta o protetor, a Débora Não, menina, senão o rapel vai gastar todinho Nem pouco Vai, menina, empresta Empresta aí o da Clara, menina Tá aqui Um, dois, três Segura o macarrão, que é fundo E já Meu Deus, ele jogou o menino Meu Deus E a nossa senhora Parece aquele cachorro E o álcool E o álcool Agora a outra A outra agora Um, sai daí, Rafa Sai daí, Rafa Eita, meu Deus Pega, Rafa É a toalha chique da minha casa, viu Meu Deus Já era a toalha Quem? Quem? A Lara É o mar desastrado Meu Deus O outro tá bem em pleno ali na rede A outra A gente trouxe os macarrão Eles montaram a redinha pra gente Olha que delícia, minha gente Eu vou entrar Vou guardar o salão A galera tá ali Eita, o churrasco de hoje Tem até lagosta Olha Que top, minha gente É só o traje a tudo Vai preparando aqui Ó Top Fazer o churrasquinho Como foi? O abacaxi tá um delícia Mais gostoso que a lagosta É, é Como o abacaxi Nossa, uma vitória só de abacaxi E bota a banana também Não, mas vai misturar os dois Não, como a Samar Ô, João Tu disse o que? Que a neta ainda o quê? A neta aí é a receita Véi, existir O João tá pensando Que o Barrachelle sentado ali Tá achando que não é feita Não, o Samuel tá comendo Até o João querido Não paga Não, vou pagar a mesma coisa Toma Ô, gente E o outro aqui Perdeu a aliança Estamos à procura Todo mundo querendo a recompensa Estamos à procura Da aliança Ele tá dando uma casa Beira-mó para quem achar Gente, essa lei de Fica aqui, João Até a lei de estar empenhada A recompensa é boa Eu tô com a casa Na hora Gente, tá igualzinho Ele faz a mesma Preservada do pai Essa passou o passeio Todo dormindo Linda, já estamos em Maceió Tirou, viu? Tirou Sim, já estou procurando Vai ter mais prêmio não, gente Minha gente, mas o fio Faz a mesma Até a lei de estar daqui de cima Procurando Procurando Ah, procura-se Uma aliança Quanto é a... Quanto é a... O prêmio, uma casa Oxi Vai, mô É, eu fui uma lição Pegou a toalha da minha residência E sobrou A única que tava enxuta Era a minha Ele roubou Peraí, João Tem espima Ali tem espima Mô, pega a toalha dele, mô Lá, eu quero mesmo, mô Vamos sair, mô Mô, pega a toalha dele, é a minha Aquele amor A sua bandeira Vimos almoçar aqui no restaurante Corpo de Pedras Olha a vibe do restaurante Música Salsinha Aí tem molhinho de carne sem Que é uma delícia Camarão crocante Com molhinho de maracujá Vou mostrar a pista Olha só Que vibe gostosa Aqui, você pode ficar nessa área também Descansando Lindo, lindo, lindo Aqui Eita, como tá linda De melissa Que perfeição é essa Ó, minha gente Agora o entretenimento dela É morder os sapatos E arrancar os laços Deguidoras estão indignadas com você Dizendo que você ainda recebe Nada, eu nesse passeio Restaurante Bistro Ei, eu ainda recebo Minha filha E amanhã É domingo Minha folga Tem que pagar duplo, viu Pagar duplo não Porque você não tá a trabalho não, amor Isso é o que? Se isso não for a trabalho É o que na vida? Então olha essa panelinha aqui Panelinha Casa Sal Com frutos do mar Que delícia Polvo, lula Camarão Arrozinho A gente já traçou aqui O outro prato Não foi que veio Tudo muito gostoso Aqui da Casa Sal Ei, Clara Que restaurante é esse, hein? Minha gente Surreal isso aqui E as comidas Reparem, minha gente Brusqueta Bolinho de carne de sol Camarão crocante Surreal E o caldinho de peixe Eu tomei dois caldinhos Pra você ter ideia Sarra é uma delícia, minha gente Aqui é o Casa de Sal Fica aqui aí em Porto de Pedras, né? Surreal Vale a pena conhecer Hoje teremos uma noite especial do fundi Ó, o João preparou Aí a gente colocou já batata Goiabada Que a gente ama Aí aqui vem um de óleo e um de queijo Ó, que chique Meu Jesus Como eles estão amigos Meu Deus Ô, vou chorar Meu Deus do céu Que amor Deus, aquela lisa do Rafa Ei, Davi Até três anos é bebê Você é bebê? Não Você tem quatro? Rapaz Você tem dois Tem dois Eu sei assim Ana Laura é um bebê Você também Melhor não, se é Eu sei até três anos é um bebê Você tem quanto? Ele quatro É Esse menino é um velho Tem um velho dentro dele Ninguém sabe Foi? Deve ter uns cinco anos já Tem essa já É, essa daqui já tem dois Rafael está muito feliz Diz que já comeu muito aqui nessa casa É uma casa bonita É uma casa que vale o dia do mundo todinho Uma diária de mil reais Mas não tem o que comer Eu não sei o nome Ele não aguenta nem comer Ele não aguenta nem comer Porque ele comeu o restaurante todinho Bista Olha o botão Sai de a frente, Leide Olha o botão Eita, tá gravando, não é? Eita, eita Não tem comida na casa Ai, papai Massa Tem Como é? Ai, papai Ele bota pra gravar Ele fica dançando Isso é impossível, viu? E a outra tá ali São melhores amigos Bora brincar, criança A gente pega, pega Pula esse ladrão Correia Esconta, esconde Nunca brincaram dessas coisas, não? De cuscuz Cuscuz? Cuscuz É, cacete Cuscuz Isso você fica tirando Uma areiazinha assim Quem já brincou de cuscuz aí em casa? Vamos sair desses tablets Já brincaste de cuscuz, garotinho? Ei, que infância boa, viu, meu irmão? É só tirando um pouquinho de areia Um pouquinho Enquanto caiu o palito, meu amigo Era pau Meu irmão Olha o cara de João Ele só faz dizer Bora comer Não comeu, pô É meu cavanhar que é esse, hein, bicho Vou deixar Tá, ficou bom assim? Sério? Mais tarde a dia Eu pensei que ia tirar, pô Vamos fazer uma dancinha mais tarde? Ei A dancinha da Joana Explodida no pra... Ei Eu vou postar aqui A última dancinha dela, viu, gente? Foi a... Meu irmão Eu fiquei seis dias rindo Tô só vendo a hora do jantar Passando já Ninguém oferece nada Ei Toda casa normal Tem um café da manhã Um jantar Nas pessoas não tem nada Porque Eu tô vendo o resto Pela feijoada, ali Os cozinhão e batata Os cozinhão e batata Feijoada Picanha Você quiser ter Para de ser mentiroso Vou mostrar pra vocês A cara de pau desse cidadão Meu irmão Olha o cara de pau O que fez aqui Tem uma panela cheia de mamadeira E uma feijoada do almoço E tá gelada não Tá pedrada já E mais nada E mais nada Todo mundo desesperado Atrás de uma comida Já abriram armário Já fizeram tudo Já abriram até a máquina de lavar Atrás de comida, né? É, vamos ver A gente se infundiu Isso sim Porque aqui não tem fundir não Feliz ano novo Amiga Deus te abençoe Que esse ano 2023 Seja maravilhoso pra você Glória a Deus Ei, você que tava com essa mesma roupa no Réveillon Essa mesma roupa Quer o que hoje? Fundir, fechada, chupada Não, oferecimento é bom Agora na prática não sai nada É, vamos fazer agora Vamos ver, vamos ver, gente Filadinho Rapaz, bicho Olha, filé Tem sorte Se meu sogro Se meu sogro tivesse aqui perto Na sua casa não tem não Ei, a minha não tem sabe porquê, né? Porque se tiver o meu sogro leva aquele vigarista Eu tô sentindo Ei, ei Gostasse, gostasse dela Gostasse Rapaz, olha o encontro, hein? Olha a minha norinha Olha que coisa Menina, que princesa Davi, tu gostou dela, Davi? Ei Rapaz, Davi já Ei Senti a concorrência E aí, Davi, tu vai fazer o que com a concorrência, cara? Dá certo também, né? Davi, tu tá muito saidinho Dá um beijinho na cabeça dela, mano Dá um cheirinho nela Dá um beijinho Tem gente com vergonhazinha, viu? Aleluia Aleluia Caldo de feijão Aquela feijoada que tava lá Olha o que ele veio trazer pra mim Nove e meia da noite Um caldinho de feijão Mas tá bom O que vale é a intenção Faz parte Uma feijoada de onze horas Ninguém comeu, ele esquentou agora e me deu É a vida É a consideração do cara que me disse como irmão Faz parte da vida Meu amigo surpreendeu, viu, bicho? Caramba, fundi Bicho Foi boca de formigueira que fez Fala com o João no direct Que o João vai ensinar O FUD Rapaz, tá todo mundo sem acreditar Miguel sem acreditar Todo mundo Rapaz, sai um fundizinho Com carne, picanha Olha o demanteiro Pão tem com força Carne crua Vamos ver como é que vai sair isso aqui Vamos ver Olha aí Não sei nem pra onde vai Esses negócios chiques, gente Eu não gosto não Eu quero um pão com ovo Eu gosto de pão com ovo, Clara Eu gosto de pão com ovo Você vai comer Esse negócio de rico Eu não gosto não De fundir Eu fui acostumado Comer cuscum com ovo Cuscum com macaxeira com carne Agora fundir Cuscum com salsicha Agora fundir Eu não sei nem pra onde vai Olha aí, galera Fundir Eu sei que vocês sabem, né Quem não sabe sorrir Aqui, ó Bota aqui, deve passar Aí deixa Já saiu o palito Perdi a carne Foi Olha só, meu amigo Olha o demanteiro Olha o demanteiro A carne perdeu Tá lá dentro agora Ela pregou a carne no fundo Tá pregada Não sai não, ó Me ajuda Pregou, e agora? Perdi ela Caramba Eita, caramba Eita, caramba Eita, caramba Eita, caramba Eita, caramba E aí